O que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudades foi assim Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída Se ela na minha vida está pedindo, está no frio O sertanejo faz o povo levantar e pré-esquentar ainda mais A noite de hoje, nada melhor do que André e Adriano Aqui na Red Eventos, na cidade de Jaguariúna, não é mesmo André? É isso aí, pra gente é alegria, né? É uma satisfação pela primeira vez aqui em Jaguariúna, na Red Fazendo essa grande festa aí, uma festa maravilhosa A galera está em peso aí Vamos arrebentar que ainda dá todo sucesso, né? Beber, cair, levantar, pancadão Você não vale nada Rapadura e muito mais Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela São 17 anos de carreira, é isso? 17 anos e pra nós, primeiramente, agradecer a vocês Que é a doutora belíssima da festa Que é a primeira vez que nós estamos vindo aqui na Red Essa casa que dispensa comentário, né? É uma das maiores do estado de São Paulo E são 17 anos de carreira, 17 anos, graças a Deus Levando a boa música sertaneja Levando as melhores composições E fazendo hit por esse país Vai botando fé, bota mesmo que o trem vai O goiano fala né E o mineiro diz o ar Vai botando fé A história é essa de sertanejo, mistura com pancadão Dá certo? Deu certo, né? Foi uma mistura realmente que foi um sucesso Nós conhecemos o latino Nós estávamos gravando o programa da Érica Magra No mês de agosto, ano passado Foi quando ele convidou a gente pra gravar essa música Que é de composição dele Pancadão sertanejo E ganhou até o prêmio com a música mais executada É do final do ano passado pra agora Realmente a música é maravilhosa e muito bacana Faz o povo levantar né Com certeza, vamos fazer o povo levantar agora O show de André Adriano é um show dançante Pra cima, alegre, com muita energia Pode preparar ainda, bem se você tá com o sapato bem alto Adriano, você que é o compositor né Isso, a gente faz algumas coisas né Pra Leonardo, Zezé E pra nós mesmos, grandes hits Nós fizemos como Jeripoca Rei da Balada Outras músicas que nós gravamos aí E foi sucesso, o Brasil todo cantou com a gente Bom, muito sucesso, muito sucesso Agora conta os projetos pra 2009 Projeto novo, CD novo Inclusive vamos tá cantando a música nova aí agora Que é o Busão de Mulher Ah, mas eu tô querendo ouvir essa música Um pouquinho pelo menos né Tá encostando o busão De mulher Na minha mesa Na minha mesa Tem loura, tem morena Pra curtir a noite inteira Porque tô na zoeira Tá encostando o busão De mulher Na minha mesa Na minha mesa Tem loura, tem morena Pra curtir a noite inteira Porque tô na zoeira Tá encostando o busão De mulher